Oi senhoritas! O vídeo hoje é um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo, né? Não é sobre a maquiagem, mas sim sobre a maquiadora. Eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês, porque nós completamos 20 mil inscritos no canal. Coincidentemente, eu completo 10 anos como maquiadora e mais 3 anos de canal. Então tudo num mês só. Então eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês. Embora eu não comente muito, mas eu recebo bastante mensagem de pessoas que estão iniciando e algumas coisas curiosas também. Então eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, simbora! Então eu comecei a maquiar oficialmente, né? Como profissão, vamos dizer assim. Eu comecei a ganhar dinheiro com maquiagem em 2009. Até então eu gostava muito de maquiagem, eu sempre gostei. Eu falo pra minha mãe que acho que eu já previa quando era criança, porque ela sempre me pegava dentro do guarda-roupa e comendo os batões dela, aqueles de moranguinho, enfim. Eu era sempre aquela que chegava por último nas festas, porque eu maquiava a família inteira, maquiava todo mundo. E aí eu falei, gente, esse negócio tá errado. Acho que tá na hora de eu começar a ganhar dinheiro com isso. E aí foi quando eu participei de um concurso do Avon. Infelizmente, eu não tenho nem registro pra mostrar pra vocês, mas foi na época que a Ana Paula Arósio era a grata-propaganda do Avon. Eu participei de um concurso de maquiagem e eu ganhei uma maleta. Não, pensa! Dali eu deslanchei. Falei, agora que eu vou ganhar dinheiro com isso aí mesmo. Aí eu comecei a divulgar e aí eu, como não tinha feito nenhuma faculdade ainda, eu me interessei muito por estética. E eu fui fazer. Então eu comecei a maquiar oficialmente em 2009. E era muito engraçado, gente, porque eu paro pra recordar, não tinha tudo que a gente tem hoje. Era praticamente uma base pra todo mundo. Não, não é tanto assim. Mas praticamente isso, não tinha esses primers da vida, esses olhos. Nossa, gente! Era, tipo assim, pouquinha coisa, você fazia muita coisa. Mas gambiarra, né? Mas fazia, era aquela época da maquiagem azul, verde, rosa, pink. Eu fico olhando as minhas fotos de 10 anos atrás, tipo, é horrível, mas faz parte do processo da gente, né? E eu entrei na faculdade, eu fiz estética e cosmetologia há 3 anos. Me formei durante o período da estética, eu já aproveitei e fiz curso profissionalizante de maquiagem também. E na estética, como trabalho, os 3 setores, né? Corporal, facial e capilar. Capilar eu tinha certeza que eu não ia trabalhar, porque não gosto de mexer com cabelo. Corporal eu fiquei na dúvida, mas como eu tenho mais habilidade com manuseiros mais finos, já gostava de maquiagem, eu optei por trabalhar com facial, que é o que eu faço hoje. Eu faço procedimentos simples, mas hoje eu trabalho com designer de sobrancelha simples, a Correna, trabalho com microblades, a fio a fio, e trabalho com limpeza de pele, procedimentos faciais e a maquiagem, que é o que eu amo de paixão. Infelizmente, ainda não consigo sobreviver só da maquiagem, mas o meu objetivo de vida é esse, gata. Fiz aí mesmo. Comecei atendimento em Fátima do Sul, onde eu morava, Mato Grosso do Sul, e agora eu estou morando em Cáceres, Mato Grosso. Quando eu mudei pra Cáceres, Mato Grosso, eu fui trabalhar numa estética que, infelizmente ou felizmente, que hoje eu vejo como felizmente, não deu certo. E eu me vendo desesperada no sentido de precisar trabalhar, porque a gente pagava, ainda continua pagando, né, aluguel, mas na época também pagava. E a gente veio pra cá na cara e na coragem, trabalhar, ganhar a vida, e eu não tinha nada. Eu lembro que a primeira maquiagem que a cliente marcou, eu saía caça na cidade, de ver se encontrava alguma coisa, porque eu tinha muito pouca coisa. Aí você vai falar assim, mas Elenha, você tem 10 anos de maquiadora, você tem 10 anos de maquiadora e praticamente não tem nada. Realmente, gente, eu praticamente não tenho nada. Assim, na minha profissão de maquiadora, eu nunca tive ninguém pra me ajudar. Nunca. Então, assim, o que eu ganhava como maquiagem, eu tinha que tirar, tanto pra me sobreviver, tanto quanto pra me investir em maquiagem. Então, era muito complicado. Tem gente que se desenvolve na maquiagem muito rápido, além, claro, do dom, da técnica, investe todo o dinheiro que ganha, reverte em produto. Eu ainda não consigo fazer isso hoje. Então, assim, onde eu quero chegar é que eu já recebi mensagens de pessoas que elas falavam assim pra mim, Ah, eu quero iniciar, mas eu não tenho nada, como que eu vou começar? Gente, eu também não tinha nada e tô longe de ter muita coisa. Então, eu acho que quando a pessoa gosta e é determinada, ela corre atrás. Eu lembro de... quantos anos? Uns seis anos atrás, que eu não tinha um espelho pra cliente se olhar e não tinha dinheiro pra comprar um espelho. Eu não tenho vergonha de falar isso não, gente. Eu acho que isso é motivo de orgulho, sim. Então, o que eu fiz? Eu comprei um espelho daquele de barbear, lembro como se fosse hoje, daquele da bordinha laranja, porque era o único espelho que eu tinha dinheiro pra comprar. E o meu marido, arqueiro, como sempre, ele pintou de dourada a moldura. Ó, se tiver cliente me assistindo o vídeo, vai lembrar do meu espelhinho. Com a moldura decorando. E eu lembro que a decoração da estética, que era um dos quartos que eu atendia em casa, era bambu. E eu fazia uns... umas mandalas de rolinho de papel higiênico. É isso aí mesmo, gente. E ficava bonitinho, tá? Eu vou ver se eu encontro uma foto pra pôr pra vocês. Então, assim, é... Sabe aquela velha história que... Hoje eu me pego, olhando e agradecendo. Eu tenho coisas hoje que, alguns anos atrás, eu queria muito ter. Orava pra ter, entendeu? Eu não tenho estúdio, pretendo um dia. Então, assim, eu tenho muito pouca coisa. Eu sou muito pé no chão, muito controlada em relação a isso. Maquiagem, eu sempre trabalho com o necessário. Eu ainda não consigo esbanjar. Não tenho ring light, não tenho cadeira profissional. Um dia eu vou mostrar, fazer um tour aqui pela minha estética. É tudo muito simples, gente. Mas, é... Nossa, eu vejo, assim, pequenos detalhes que eu desejei muito pra ter. Então, eu dou muito valor, gente. É claro que eu tenho sede de ter muito mais, né? Óbvio. Mas a minha intenção de vir aqui não é ficar me fazendo de vítima, nem de coitadinha. Pelo contrário. É pra mostrar que, pra você, que pretende ser maquiadora, para de ficar reclamando, resmungando, e vai correr atrás, menina. Para com isso. Pega as maquiagens das amigas, da mãe, da tia, da sogra, sei lá, e faz um e cobra. E o dia que tu pegar daquela, tu investe outro. Vai indo, criatura. Daí, né, a Ivone, acho que já comentei isso com vocês, é... Ah, você leva muito jeito. Você podia ser youtuber? Falei, gente, mas não via esse trem. Aí eu lembro que a primeira, uma das primeiras maquiagens que eu fiz foi de carnaval, há três anos atrás. Eu tinha soltado um vídeo de sobrancelha, depois eu soltei outro de... Mas, tipo, eu acho que eu nem tinha intenção de nada. Aí eu coloquei um de carnaval. Mas, assim, sem pretensão nenhuma, sabe? Acho que eu não acreditava que ia dar certo, não sei. Gente, nunca imaginei. Por mais simples que seja, em vista dos grandes canais que tem por aí, eu nem tenho, acho, tanto objetivo de ter tanta gente assim. Mas, enfim, se vir, ó... Sinal que é fruto do meu trabalho. Mas, assim, é... 20 mil pessoas. Não é 20, 20 o número, gente. São 20 mil pessoas que estão aqui que curtem meu trabalho. Então, assim, é muito louco. Eu quero saber que tem 20. Gente, eu fico tentando imaginar 20 mil pessoas no lugar só. É, tipo, muita gente. Aí eu completei três anos de canal, gente. É muito devagarinho. Até porque eu trabalho de terça a sábado o dia inteiro. Então, assim, eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho que cuidar. Eu cuido de casa sozinha. Tenho que dar atenção para o marido. E eu tenho as minhas funções na igreja. Então, assim, é bem... Falta tempo, na verdade, para eu trazer mais conteúdo aqui para o canal. Mas, eu estou muito feliz e quero te agradecer de coração. Tu que é inscrita aqui. Que é inscrito, né? As senhoritas e os cavalheiros. Quero dizer que é muito motivador as mensagens que a gente recebe, sabe? Às vezes, a gente está meio para baixo, meio desmotivado. Aí, chega alguém e pimba, sabe? Alegra teu dia. Manda mensagem de carinho. Ai, gente, é muito bom. Então, eu estou muito feliz. Quero agradecer muito de coração você que é inscrita. E você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda. Vem fazer parte da nossa família junto comigo, tá bom? Já deixa um like aí para divulgar para esse vídeo alcançar as futuras maquiadoras, né? Então, a gente está num processo, assim, de evolução muito grande. Onde eu ainda quero agradecer muito. Se Deus quiser ele, assim, me permitir. Então, eu estou muito feliz. Só vim aqui para compartilhar com vocês os meus 10 anos de maquiadora, 3 anos de canal e 20 mil inscritos, ok? Então, se vocês já gostam desse estilo de vídeo, mais assim, papo de maquiadora, vamos deixar uma hashtag aqui embaixo. Eu adoro papo de maquiadora. Daí, eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês. E vocês veem que eu estou, assim, praticamente sem maquiagem, né? Gente, eu trabalho desse jeito. Não é engraçado que, às vezes, as pessoas me conhecem pelas redes sociais e vão chegar aqui, elas acham que vão chegar aqui e vão me encontrar, assim, toda produzida igual está lá. Eu gosto muito de me maquiar em ocasiões especiais. Eu gosto de usar a maquiagem ao meu favor. Eu não gosto de ficar escrava dela. Então, assim, eu curto tanto o natural quanto o rebocão, entendeu? Então, entendeu? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês curtam esse estilo de bate-papo de maquiadora. Se tiver alguém aí pensando em ser maquiadora, já deixa aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia, ok? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.